A CIDADE NO BRASIL do estado de Nova Iorque. Café e mercearia. A gente tem um negócio para contar com vocês. Ah, é mesmo? Que bom. Mas... Que coisa mais sujenta que a gente tem que ser na vida? Eu fiz uma. Aqui está. Opa, beleza. Ah, não. Esse truque é meu. Bem, bem. Legal. Esse é o truque. Mas eu ia te mostrar esse truque. É mesmo? Ah. Ah, bacana. Eu vou jogar e pegar com a boca aí. Faz aí, faz. Você não pode. Olha. Ah, você está enrolando. Droga. Eu dirigi a noite inteira. O que você está fazendo aqui? Eu dirigi a noite inteira. Eu estou com uma ressaca danada. E você está estragando as minhas férias. Podemos ir logo, por favor? A gente vai no meu carro, anda. Eu acho que não. Por que está dificultando as coisas? Dificultando? É só ele se entregar. E aí fica fácil. É só ele se entregar. Por que ele faria isso? O que ele disse que eu fiz? Nada. Só disse para vir pegar você. Mas nada? Nada sobre o Barcelona? Não. Nada sobre o Dublin? Nada sobre o Paul? Oi. Querem alguma coisa? Já escolheram? Tem cerveja? Não. Quem dera. Só um café. Preto. Tudo bem. Se tem algo a dizer, diga. Aaron. Você... você viu ele? Não. Não vai entrar no carro, né? Não. Obrigado. Você... Você tem que entrar no carro. Não! 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 Ah! Jesus! 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 Você está de carro. O quê? Qual é? Esse aqui. Não, no banco de carona. Me dá a chave. A chave. O que está acontecendo? Vai me levar para onde? Coloca o cinto. Qual o seu nome? Scott. Sou o Mellon. Oi. Cuide o meu braço enquanto eu dirijo, Scott. Beleza. Pronto. Vamos lá. Pronto? Agora pegue mais duas gases secas e coloque em cima. Vai, não tenha medo. Certo. Agora pegue o esparadrapo e prenda a gase no meu braço. Aperta. Desculpa. Cuidado com o braço. Tá. E agora você corta com a tesoura. Tá bom. Valeu. Por enquanto tá bom. Meu Deus. Eu tô com falta de ar. Scott. Obrigada. Tá. Beleza. Então, quem era o... Quem era o cara? Fala a verdade. O Aaron. Ele trabalhou comigo. Ele foi seu... Seu... Não. Não. Onde trabalhou com ele? Em Barcelona. Olha... Sem querer me... Meter na sua vida, mas você é traficante? Não. Trabalha pro governo? Eles contrataram a firma pra qual o trabalho? Particular. Nossa, isso existe mesmo? Claro que sim. Agora faz sentido. E o que você faz? Qual o seu trabalho? Washington. Barcelona. Separatistas? Não. Nada de política. As negociações falharam. Precisamos de alguém que vá resgatar o cara. Tudo bem. Tá. Barcelona. Quatro pontos. A cláusula de imunidade. Maior acesso a informações, a forma de pagamento é inaceitável. Informações. Eu quero paridade com o Rodrigo aí e todo o pessoal dele. Todos. É do Departamento do Estado? Ah, é. E você gosta? É que eu prefiro fazer bem o meu trabalho. Do que ver outra pessoa fazendo. Está bem. A cláusula de imunidade é a melhor que podemos fazer. Forma de pagamento refere-se à quantia? Sim, precisamos ajustar os preços para contemplar algumas condições adversas. Vou fazer uma lista e o parcelamento está muito longo. Menos parcelas. Oi? Oi. Sou o primeiro? É. O Victor vai chegar às quatro e meia e Jamie vai se atrasar. Então o problema é dinheiro. E isso é urgente, Kennedy. Devo ficar nervoso? Se isso fizer, você se sentir melhor. Contrate o pessoal da missão no México, Alex. Sei que é melhor esperar todo mundo chegar, mas gostaria de começar. Tenho algumas ideias. É, você tem razão. É melhor esperar todo mundo chegar. Isso vai ser divertido. Seu kit está embaixo da cama. Já checou o seu? Tudo certo. Eu checo o meu depois, então. Obrigado. É proibido fumar aqui. Tudo bem. É um telefone. Me fala um pouco do Kennedy. O que tem ele? Há quanto tempo vocês trabalham juntos? Três anos. Pouco tempo. Não nesse trabalho. Você disse quatro pontos. Incluiu o Mallory Kennedy como alimento essencial. Isso é problema? Não é bom precedente para a minha empresa. Bem, isso sem ela, nada feito. Ela não está disponível. Posso ligar e checar isso? Também quer escolher os agentes agora? Não, é que quando alguém é bom, eu fico logo sabendo. E fiquei sabendo que está sendo muito requisitado, Kennedy. Não quero sua equipe B. Ela é top de linha. Só vim por causa dela. Tudo bem, eu retiro as condições adversas, se retirar a cláusula do elemento essencial. É tão importante assim? Você a quer em Barcelona, não quer? Refém. Jornalista desaparecido. Jornalista desaparecido. O horário da janela. Três minutos e meio a quatro minutos. Jornalista desaparecido. Jornalista desaparecido. Jornalista desaparecido. Explique, então. Para eu poder entender. Como não somos poucos? Temos um homem no carro e outro na porta. E só dois para invadir. Vocês vão resgatar um refém. E tem dois quartos. Então, pelo que entendi, ou faltam dois homens em um quarto ou um em cada quarto. Alguém acha que somos poucos? Nós? De jeito nenhum. Não, vamos nessa. Então, vamos nessa. 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 Música 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 Ah... Yang. Jiang. Jiang. Droga. É Jiang. Não fale. Ande na minha frente. Se eu tocar em você, se ajoelhe. Deu pra entender? Então, missão cumprida. Não. Foram todos embora? Sim. Quando o cara fugiu, por que o perseguiu? Yang já estava no carro. Faça o serviço completo. Sim. Entendi. É assim que se relaxa? Tomando vinho e limpando a arma? Tem outro copo na cozinha. Vai deixar seu telefone depois? Por que? Você quer? Você vai deixar o Kennedy? Deixei o Kennedy há seis meses. Eu me refiro à empresa. Você vai sair da empresa? A empresa eu deixei há uma hora. Por que? Porque eu não vou afundar com o navio. Você vai? Se ele pagar, sim, eu fico. Se você ficar, eu não sei. Talvez. Se você ficar, não disse, não sei. Não sei. Só se esquecer. São Diego. Melody, mais uma vez, com amor, papai. Melody, mais uma vez, com amor, papai. O que veio fazer aqui? A chave do portão ainda servia. Eu não troquei a fechadura de todo mundo, só a minha. Vem porque você não atendia. Acabei de pousar. É, duas horas atrás. Passei nove semanas fora. Foi a minha terceira missão em seguida. Dá um tempo. Você não para para descansar. Ah, você acha que me conhece? É, eu conheço você. Aposto que ele é comum nos livros. O quê? Seu pai, aposto que é igual aos personagens dos livros dele. Como é que você sabe? Nunca leu um livro dele, nem o conhece. Dá para dizer pela foto. O que você quer? O de sempre. Eu tenho uma missão. Veio em má hora. Nem desfiz as malas ainda. É rápida, como umas férias remuneradas. É rápida a partir de quando? Bom, hoje à noite. Vai ter que viajar hoje à noite. Bom, se é fácil assim, então pode ser com qualquer um. Sou superqualificada. O cliente quer você. Mallory, é um M6. É mais uma porta. Eu posso crescer. Que bom, então, para você. Me deixa tentar explicar. Eu acho que nunca ouviu falar no nome Paul. Paul. Nunca, nem uma vez. O Paul, bom, o Paul é um dos nossos, mas é freelancer. Queria que o convencesse a trabalhar para mim, mas isso é secundário. Paul conseguiu se aproximar de um sujeito chamado Studer. Nosso cliente quer tirar proveito disso. Esse Studer é um francês que mora na Irlanda e eles querem muita descrição nisso. É, você tem o Paul. Tá, eu tenho o Paul, mas o Paul se apresentou como o marido de um casal influente. É isso que você quer? Que eu banque a Dondoka? O governo inglês quer que eu banque a Dondoka? Mallory, você vai coordenar. Eu nem sei fazer esse papel. Eu não trabalho de vestido. Pede para o Paul usar o vestido. Bom, eu vou pedir. Olha, resolva isso e depois a gente sai de férias e iremos para Mallorca. Mallorca? Não como antes, como amigos. Você pode descansar. São só dois dias. O Paul... Ah, esse aqui é o Paul. Vocês vão formar o casal perfeito. Para ele identificar você. Vai, eu preciso muito disso. Dublin. Oi. Oi. Minha cara é metade. Você tá linda. Minha cara é metade. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E eu entrego Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto